e aí pessoal mais um vídeo para o canal aqui né vou fazer uma experiência aqui chegou a hora a gente começar a testar não fiz dar certo eu vou colocar esses burrinhos aqui ó nessa área onde é esse pé de milho né aqui a gente plantou a grama para angola e a grama tá alta né como eles são pequenininhos não não vão dando a gente com o milho né só se as ovelhas tivesse aqui que são mais fraco né ou de ovelha roceira não pode ser solta é que são as ovelhas da trabalha vamos fazer essa separação tirar minhas ovelhas para fora foi só os burrinhos né aqui já é o clipe já natural o clipe ali ó a gente ficou concentrado né falando igual de trabalhozinho mas consegui separei agora vendo as ovelhas e a borregalha desenho aqui tão preso direto né aí que aconteceu vou abrir ali e bora ver se a gente consegue botar eles lá aqui ó olha só que maravilha ó eu consegui botar quase todo mundo esse aqui entrou já saiu e agora estão aí eles não precisam sair né o primeiro dia deles eu ia por isso que estão agoniado né mas essa é a maiorzinha que me já comem todos já comem né olha aí eu comentando e aí quem sabe eu costumo né aqui tem uma porteira aqui ó que ele consegue passar e se acostumar vai entrar sozinho entrar nessa aí a entrada que ele quiser e aí pronto aí bebendo o leite da mãe comendo no creep feed e ainda comendo um cabrezinho verdinho né aí vai crescer bonitão né então vai ficar aqui agora tá toda quem conseguiu sair só sai por ali ó que não consegui mas tá gente coloca para dentro novo olha que maravilha ó tá aprendendo ó é o valor que a interface e só amanhã qual o valor que como se dá pra dentro dessas outras pessoas estão aqui na porta no 호val e colabora na China imencil da出來 ai já nãoiona o valor que você Blue Pois tá aí, mais um experimento, né? Essa área foi justamente pensando neles, já com esse porte aqui, em diante pra cima, né? Pra estar colocando, não é muito grande nem pequena, é mais ou menos. E aí agora, sem sair tudo, não tem problema, né? É só precisar prender, né? Assim que eles aprenderem, aí não precisa nem fazer mais nada, né? E aí depois eu vou mostrar pra vocês, já o andamento, pra você ver, ó. Esses dois aqui, eles estão comendo, ó. Estão comendo que é uma beleza, olha lá. Vá, vendo? É aquele que eu quero que aprende, ó. Pra eles saírem e entrarem. Aí três, quatro vezes que eu vou colocar aqui dentro, eles vão aprender a fazer isso. Sozinhos. O que eu preciso é só mostrar a entrada e a saída pra eles. Entendeu aí? Eles vão entrar sozinhos. Ó, ó. Só tem mais quatro agora pra sair. Aquela ali nem saiu, ó. Aquela grandinha. Essa grandinha vai ensinar todos eles aqui a entrar e sair, ó. Ela é bem esperta. Ó, mais um. Tá vendo como é que aprende? Aí a comenda, ó. É grandinho demais, né? Então é isso aí. Gostaram do vídeo? Se você é novo no canal, se inscreva. Deixe seu like. Faça comentário. Um abraço. E até o próximo. Pronto. Tchau, tchau.